Cara, eu tenho um primo, cara, é muito louco isso, que ele me introduziu, assim, esse mesmo, ele, hum, ele pegou e me falou, cara, ele me levou na locadora, eu não comecei a jogar em Flipper, comecei a jogar no Super Nintendo mesmo, lembra que você ia em locador e pagava por hora pra jogar? E aí, ele, esse primo é muito louco, cara, porque ele trabalha aqui em São Paulo hoje na Vivo e tal, e ele, ele, ele é o, posso falar, ele é o nerd raiz, assim, dos anos 80, tipo, não teve muita condição de estudo, mas ele pirava em computador e ele foi estudando e hoje ele trampa na parte de segurança da Vivo, assim, de cuidar de fraude, essas paradas. Então, ele, a minha mãe, minha mãe ajudou bastante as minhas tias, teve vários primos que moraram comigo muitos anos, assim, e aí ele, ele era o cara do videogame, assim, e aí um dia ele falou, cara, tem esse jogo que era o Street Fighter 2, ele me levou na locadora, pagou lá duas horas pra gente jogar, eu fiquei maluco, cara, eu era bem novo, bem novo, assim, menos de 10 anos, e a partir daí, e é um negócio muito louco esse negócio de flipper, pra gente entender a idade da galera, porque a gente pegou a época que bombou, então não tinha como você não jogar, né? Tinha Street Fighter em pouso de gasolina, cara, tinha Street Fighter em farmácia, sabe? Mortal Kombat em rodoviária, igual tinha e tal, então eu ia muito, cara, muito, e aí... Nossa, eu joguei muito coffee em rodoviária, muito. Em farmácia? Em farmácia, tinha flipper em farmácia. Tudo quanto é canto, cara. Eu lembro de eu jogando nos hotéis, tipo, meu pai viajava muito de três rios pra São Paulo, a gente ficava nos hotéis, no meio da estrada, tinha umas máquinas. E aí, qual que é a pira que começava a rolar, que é o que fez eu começar a jogar? Começava a ter o melhor cara daquela máquina. Então, tipo assim, existia uma liga secreta não dita, que era o seguinte, os fliperamas de bairro, daí os fliperamas do centro da cidade... É, exatamente isso. Era assim, e aí tinha os fliperamas específicos daquela cidade, então no começo ia ter ou algum flipper ou algum boteco perto da sua casa, que não era o flipper, era um boteco que claramente você com 13 anos não deveria estar lá, só que tinha duas máquinas, tinha um Darkstalkers, um Alpha 2, alguma coisa assim, e a galera ia lá pra jogar. Então era um ambiente meio estranho, que era, sei lá, dois senhores ali degustando de suas ampolas de diuréticos, cervejas e bebidas ali, e a molecada jogando. E aí chegava uma hora que você, essa molecada que é igual a gente... E esse moleque geralmente que jogava aí era um moleque muito ruim, né? Isso. A gente chegava lá, moía todo mundo aí, porra. Aí você ia no fliperama que era perto da minha casa, eu morava num bairro em Londrina. Só no meu bairro em Londrina, naquela época, tinha três fliperamas, na mesma quadra. Tinha um fliperama que era uma casa de flipper mesmo, de jogo, e tinha dois botecos. Um boteco que tinha Cadillacs e Coff, igual você falou, e outro boneco que só tinha os jogos da CPS 2. Então foi Alpha 1, Alpha 2, Darkstalkers 1, Darkstalkers 2, eu jogava tudo nesse boteco. E aí você virava o melhor do boteco. E aí chegava uma hora que você falava, mano... Não tem quem bater mais, né? Não tem quem bate em mim, eu sou o melhor do mundo, velho. Aí alguém falava pra você, cara, você já foi jogar no fliper... Exatamente assim, diabo. É doido. Você já foi jogar no fliper tal, cara, na cidade? Não, nunca fui. Aí você ia lá com 14, 15, você batia todo mundo no fliper do teu bairro, chegava lá... Tomava um cacete. Tomava um cambau. Então, eu falava, é tipo o Goku, mano. Você ia procurando o próximo... Mais forte. O próximo... O próximo... Frieza. É, e foi assim que eu comecei. E...